Ideal, podridão, sinto raiva de viver Vejo minha existência, pouco a pouco perecer A minha sentir de sangue tá no ponto a lornar O ódio me perve inteiro, sinto que não sou real Os inflados me enronojam a humanidade, dá impulso Não aceito nenhum Deus que o povo conjura Nada disso tem valor pra quem é do submundo Que se foda suas crenças, o cinismo é o ator Apeaça ou demoníaca, infiltrada no planeta Sou comparado ao mal, aliado do capeta Sociopata, antivida, encontra felicidade Na vida de qualquer lixo, só calamidade Todos os bens materiais que você tanto almeja Vai se juntar com seu sangue, espirrado na sargenta Sua existência é uma piada feita com muito mau custo Não existe salvação no meio do mundo escroto São Cristianes não falham, não vai te ajudar Eu vou ver a sua vida, pouco a pouco se acabar O sofrimento vai enlar, vai estar só sem esperar Quando a água te chegar, não tem ponto irá sobrar O dia só passando e pera o caos na terra Cicatrizes aprofundadas, uma eterna sequela A tendência é piorar ou deixar de existir Almejo uma bomba pra fazer tudo sumir Aversão ao ser humano alimenta todo dia Degradação constante todo dia da sua vida Vontade e atitude semelhante ao kamikaze Motivo ao que eu espero pra começar o Zatok Cultura desprezível, tratado que nem objeto Desejava minha morte desde quando eu era um ferro Esperança já tá morta na mente, só enxergo o ódio O que consome minha vida é somente o ódio Você merece morrer de forma dolorosa Eu treci pouco a pouco de forma gloriosa A rotina quer se vir, adoece as pessoas Finge ser uma coisa, mas na prática são outras Fatiando com maldade sua cara por inteiro Destroçar-lhe seus ouvidos com ataque sorrateiro Andando lentamente, nesse meio sujo Esquivando de faustário, resisto no sublimo O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL